Pode liberar. Vamos todo mundo. Câmera, todo mundo filmando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Essa estrada aqui oferece a experiência radical de quem quer viajar para um lugar remoto, numa estrada de chão. E, gente, aquelas pontes que a gente passou eram prego para tudo que é lado, era tábua solta. Ainda bem que tu estava bem equipado, né? Com essa moto aí, com pneu sem câmera, acho que faz toda a diferença. Come, Brownie. Atenção, linda da linha, grã. Pronto. Na verdade, não é nem estrada, é caminho de gado, de cavalo. É mais Cup Road, né? Realmente é moto para qualquer terreno. Sabe que, para mim, ela é o que define a liberdade. Realmente é se sentir parte de um todo, né? A gente entende isso. A gente não está dentro de um carro preso, não. Tu é a vida, tu é a liberdade, tu é essa abundância aqui junto. Vocês vão olhar, sair com calma, dar uma olhada, admirar. Tchau, Tatiana, valeu. Grande aventura essa nessas duas África Queen terem nos trazido aqui. Nossa bagagem coube toda nos baús da Adventure Sports, né? Acomoda tudo com segurança, o meu equipamento fotográfico. Vamos fazer um acordo? Eu te prometo que tu vai te apaixonar cada dia mais por ela. Se tu me prometer que eu vou me apaixonar cada dia mais aqui pelo Pantanal. Poxa, já ganhamos ambos essa aposta aí. Nós fomos para o dentro do Pantanal até chegarmos lá no final do dia, ao pôr do sol. Chegarmos naquele reduto com jacarés lá, com os olhinhos brilhando já, com a luz das motos. Pessoal, contou, muito bom. Amanhã a gente vai lá para meia-noça. A gente vai lá para meia-noça.